Música Daee galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prati, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu to aqui, mais uma vez, no Call of Duty 5 pra mais um vídeo Lançou o GTA V, mas eu to ainda aqui fazendo vídeo de GTA Sandras, né, porque o pessoal ama GTA ainda, Sandras Pra mim ele continua sendo, né, não é o melhor, né Agora que tem GTA V, cara, não dá pra dizer que o Sandras é pior ou melhor Ah, eu não sei, velho, eu to em dúvida entre os dois jogos São muito bons mesmo, eu não sei dizer qual que é o melhor agora, mas eu to realmente gostando muito do GTA V No meu ponto de vista, GTA V tem tudo pra ser o jogo do ano Nossa, tá tendo uma guerra civil aqui na... fora Matei mais um aqui, aqui tem outro cara Tô meio que desacostumado, um pouco Porque eu to jogando muito com controle de videogame E agora eu to com o mouse Com o mouse aqui, meio estranho Joguei dois dias seguidos no GTA Sandras GTA V, ai, GTA Sandras não era no GTA V Um cara me atropelou aqui Eu acho que não perdi a prática ainda Ah, merda, não pode fugir Volta Lagadão não morreu Merda Agora eu vou matar aqui esse Lemon Que tá lagadão Eu também tô com um ping bem alto Ixi, vou morrer pra eles Dois caras com o mesmo nome Que loucura Ah, tô com um ping muito alto, velho Corre Corre Já sei o que eu vou fazer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Voltar a atirar agora Vocês filha das mães Ó o lag, velho Tô no meu squad agora Deixa eu molhar esses malditos aqui Derrubar eles no chão Fugir pra base deles E comprar um colete Tô cheio da grana Não gasto mais dinheiro, cara Ixi, merda Fudeu Apareceu que matei um cara com Com o Mi 4 agora Não sei porquê Ah, ia pegar a moto aqui pra fugir Meu Deus, tem que me matar Merda Parou o Min Spree Tá tão lagado que Tipo, matei um cara Um tempão E só apareceu a kill Agora, né Foda Ó aqui, ó Os malandrão Batam, matando o meu time Aqui, camperando Bem de boas Ih, tem bazuca Desgramado Tá, matei um miguinho dele já Só que o maldito tem a Spass Spass Tá, tomou mais um tiro de desert Aí Agora tu vai, meu irmão Chupa Levei Os noobs que estavam aqui Matando meus amigos Vamos pegar aquele Hunter ali Vamos usar o Hunter também Eu falo mal dos caras que usam o Hunter Mas eu vou usar agora também Tô puto Como vocês podem ver Eu tô Sem nenhum mod, né Eu desinstalei todos os meus mods Porque eu queria Que o RTF rodasse mais liso aqui Pra ficar mais fácil de gravar E pra que parasse de dar uns crashes Que estavam acontecendo comigo Em alguns servidores Por causa dos mods Porque o RTF também não é muito bom, né Daí Se bota a mod fica pior ainda Só que Acho que eu vou voltar Talvez eu volte a pôr mais tarde Eu não sei ainda Tô pensando Se eu jogo com ele assim Com GTA 5 Com GTA 5 Com GTA Sandras Ou bota os mods Ou bota os mods Ih, é meu amigo Eu tô tirando meu amigo Eu sou o Mangolão mesmo Ali tem uns cara Eu tô tão alucinado Pelo GTA 5 Que eu tô jogando GTA Sandras E falando GTA 5 Me confundindo Tá Fala sério que não pegou nenhum tiro Dos mísseis que eu dei Neles Que loucura Fala sério, meu Ah, eu tô muito cego Só pode E eu perdi O nosso Eu perdi sangue também Ah, foi de ter matado Com esse cara No bizão Que tava na minha base Vamo lá Ataque Ataque do Hunter mal Ah, quer saber, meu Não sou desses caras Que jogam de Hunter Vou na mão mesmo Ih, meu O cara tá lagadinho também Pronto, foi Ih, server closed connection Tem que parar de gravar aqui Já volto, galera Deu um bug aqui Não sei se o server não caiu Já volto Voltei aqui então, pessoal Tirado um pequeno bug Acabei sendo Sei lá, meio que Kikado do server Não sei porquê Bug louco Eu queria aproveitar já E falar Dar meio que um aviso Pro pessoal Já que muitas pessoas Muitos dos inscritos Aí dos patriarcas Não estão Não curtem a página Do Do facebook Lá do Pratsplay Porque eu gostaria De dar todos os avisos Por lá Vou aproveitar então Dessa vez E vou dar um aviso Por aqui Que tipo Quinta e sexta Dessa semana Eu não vou postar vídeo Eu acho Porque eu já postei Dois vídeos de GTA V Durante o fim de semana E o fim de semana São os dois únicos dias Que eu não posto vídeo Eu decidi fazer uma exceção Porque é GTA V Então Vou gravar vídeo só Só vai ter vídeo No canal Até quarta-feira Essa semana só Beleza Uma exceção Não vai ser sempre assim Só vai ser hoje Então é isso Vamos continuar Então aqui jogando Espero que vocês Não fiquem brabos Por essa atitude minha É que eu tipo Preciso de uma pausa Também né Essa semana Eu começo as provas Lá na escola O cara me atropelou Aqui esse filho da mãe Nossa O cara te chamou de mim Despaço lá longe Matei Fora esse espaço Que ela atravessa tudo Sai vários tiros Ó o filho da mãe Me tirou do carro Me matou Que desgraçado Ah tá muito lag Olha só meu ping ali embaixo 397 Então é isso Galera 400 e pouco Agora Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Então Se gostaram Não se esqueçam De deixar o joinha Por favor Talvez também Se inscrever no canal Vai ter vídeo sim De MTA Day Z Terça-feira e quarta-feira Vão ser vídeos de MTA Day Z Beleza Então Fiquem aí Aguardando Que vai ter sim Dois dias aí De vídeos de MTA Day Z Valeu então Até mais Um grande abraço E fui